Ai, eu tô assistindo voltar. Kevin? Ah, porra que moleca. Por que você sumiu assim do nada? E agora quer voltar pro grupo. Ahn... Kevin, você voltou? É, professor, eu voltei. Nossa, por que você tava assim? Você ia voltar pra equipe agora? Ai, que eu tava fazendo umas coisas. Eu entendo, mas tudo bem. Então bora ir pro Kutekatakame Neme, galera. É, bora logo. Cês tão demorando aí. E pelo amor de Deus, quero ir logo. Tá, vamo logo. Que a MJ tá querendo ir logo. Bora logo. Tá. Ah, pode me chamar de MJ ou Michelle Johnny, sei lá. Tá, ok. Bora logo. Vamos ficar sentado aqui. Aham. Então, bora logo sentar. Sentar. Né? Então, bora logo, ó. Ó. Então, bora logo. Qual é... Qual... Qual... Olha... Bora logo, hein. Legal. É. Olha, a gente está aqui nesse... Tem cara com a Meme. E qual é o animal mais... Assustador? O tigre? O Flash errou. É o leão. Muito bem, Kevin. Valeu. É muito bom ter você na equipe. Valeu, Liz. Ah, peraí. Tem alguém me ligando aí. Já volto ali, Liz. Já volto. Tá bom, né? Rapaz, que molenga. Sai daqui, ó. Para o Flash. Tá. Aqui. Cheguei aqui. Deixa eu ligar aqui para quem que está me ligando. O que que está me ligando? Ah, Rap. Você sumiu do meu... O que que aconteceu? Você sumiu. O que aconteceu com você? Você não está me respondendo. Ah, que eu estou fazendo umas coisas aqui. Estou... Fazendo umas coisas. O que estamos fazendo? Isso é diferente. O que é diferente? Não, é só um tecada caramba que eu estou aqui, né? Nada demais. Ei, eu descendo de mim nada demais. Tá? Hã? Pode não ser nada demais. Mas você lembre-se que eu estou sempre de olho. Tá, mas o que você está fazendo? Bah, você não vê muitas notícias, né? O senhor está aqui me ligando a dois ligadores. Ah, eu sabia disso. Você já me contou essa. Tá. Então, a gente, eu estou indo para o tecada caminha. Falou, Rap. Tá, mas... Não, eu não quero saber. Eu não quero saber o que está falando no dia a dia. Eu estou muito culpado com a mudança, tá? Tá bom. Tchau, Rap. Tchau. Ah, bora lá para o tecada caminha. Mano, esses caras sempre estão indo no convite. Parece que estão, é... Sei lá. Com diário. Não, não, não. Não, acho que eles querem... Fazer um plano, sei lá. Verdade. Então, bora logo, né? E bora. Meu Deus, olha esse hotel, cara. Né? Esse hotel é bem bom. Né? Meu Deus, que hotel é bom. Christian, você está com o seu computador? O seu laptop? Tô. Então, vamos. Vamos para o nosso quarto, tá? Tá, eu acho que é aqui o nosso quarto. Boa, boa, boa. Ok, tá. Tá, ok. Christian, eu quero que você pegue... Pega esse computador. Tô. Tá, já coloquei. O que foi? Bom, vou colocar a amargadura aqui. Meu uniforme. Ah, deixa eu pegar a minha uniforme. Ok. Deixa eu pegar aqui. Tá. É muito difícil. Recomendo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui. Ah, pronto. Deixa eu arrumar aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Tá. O que você vai fazer com o seu uniforme, Kevin? Bom, eu vou hackear. Eu vou tirar o rastreador dele. Porque eu não quero que o senhor Stake e o Rappi ficam me rastreando. Cara, não faz isso. Eu acho que ele deve estar fazendo para a sua segurança, cara. E você vai mentir para o homem de ferro? Não, eu não vou mentir. Eu só queria ir atrás dos caras das armas. Por favor, Christian. Por favor. Tá, mas eu acho que isso não é certo não, hein? Tá, vai. Vai, 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 vai. Tá, eu vou tirar o rastreador aqui do uniforme. Deixa eu pegar um negócio aqui que pode tirar o rastreador, tá? Deixa eu fazer aqui. Aham. Pronto. Tirei o rastreador do uniforme. Boa. Aí. Tá. Ok. Agora... Deixa eu colocar aqui. Tá, ok. Já vai ficar de noite. Já tá quase de noite, né? Como você quer dizer. É, eu vou tirar o rastreador. Coloca aqui, né? Haha. Quero ver agora como que o senhor está aqui. Ai, meus. E o Rapp vai conseguir me rastrear. Quero ver como que eles vão fazer isso. Tá. Agora eles vão só rastrear o rastreador próprio que eu cheguei do uniforme, tá? Agora deixa eu pegar o meu uniforme aqui. Christian, já vou indo. Tchau, tchau, tchau. Tá, ok. Tá. Hã? Diz. Oi, Kevin. Vim. A gente está indo para a piscina. Você quer ir junto? Ah, eu não, não, não. Eu tô... Eu vou no banheiro. Tá bom. Vai lá. Tá. Falou, tchau. Tchau. Caramba, mano. Isso vai ir para a piscina? Não sabia que ela ia para a piscina, mas tudo bem, tá? Tá, agora eu tenho que... Não, pera aí. Eu não posso me trocar aqui, senão as pessoas já vão sair da linha. Então eu vou trocar aqui que não tem ninguém boa. Deixa eu fechar aqui, fechar aqui, pronto. Deixa eu colocar meu uniforme. Ha! Então bora logo aí atrás dos caras das armas.